Oi gente, infelizmente mais uma notícia triste para a música brasileira em 2023 O grupo Facção Central é um dos maiores grupos de rap do país E o rapper Dundum era integrante e um dos líderes desse grupo Ele tinha 54 anos e estava internado Ele faleceu nesta sexta-feira 12 A informação foi confirmada pela família e também pelo grupo Infelizmente na manhã de hoje o rap nacional ficou mais pobre Um dos maiores nomes e vozes do hip hop nos deixou Seu legado será eterno, descanse em paz grande amigo Dia 6 de abril, Dundum sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC Desde então, o estado de saúde do rapper se tornou cada vez mais grave Há uma semana, a página oficial do grupo o informou em nota que ele estava sedado Sendo monitorado por uma equipe médica Claro, muita gente que ama o rapper, que ama a música brasileira Lamentou essa triste perda Curte, comenta, compartilha Bloco social, tchau tchau